Olá, eu sou a Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 no Desafio dos Inscritos. Estou aqui com o Desafio do Vinícius Blocks, que me desafiou uma fase da idade da Juba, fase 28. Vamos lá, 28. Até então parece que não vai ter nem esteira, nem algum item como manter vivas as plantas em perigo, não, não tem nada. Temos o cara com rádio, no microfone, a menina de skate, é, zumbis complicados. Então vamos lá, ele colocou assim que não pode perder nenhum carrinho e ele selecionou as plantas. A cenoura do poder já está ali, então vamos continuar com as outras. Então ele escolheu alfacebergue, gelervilha, girassóis gêmeos, imitar os girassóis gêmeos, furacouve e resfriamentar. Vamos nessa, vamos ver como me sai. É, a princípio eu tenho que esperar um solzinho para poder pôr um girassol, porque ele demora um pouquinho mais para carregar e é um pouco mais carinho. Mas vamos colocando gelinhos aqui, né? Aí, pronto. Hum, o cara do som. Vamos dar uma esfriadinha na cabeça dele, ó. Aí, belezinha, minhas girassóis. Deixa eu ver. Por enquanto eu só tenho ele, então eu vou gelar mais um pouquinho a cabeça dele. Vou acelerar o jogo. São duas ordens apenas. Ah, e quantos deles? Caramba! Deixa eu gelar esse aqui também. Já vai começar o rock. Ah, tem o fliperama. Hum. Vamos lá, então. Vamos dar uma congeladinha neles para desacelerá-los. Eles são fortinhos, hein? Cadê o zumbi do som? Assoprar-lo e congelá-lo. Colocar mais gelervilha. Vamos congelar mais alguns zumbis. Agora vem a horda. Por enquanto, estou indo bem. Agora eu vou indo para a última horda. Vamos colocar mais gelervilha, né? Tem dinheiro, afinal de contas. Que daqui a pouco vai encher o zumbi, então. Grande horda de zumbis se aproxima. Legal. Agora tem um monte de gelervilha. Eu ia usar resfriamenta, mas... Acabou o zumbis? Legal. Deu certo. Gostei do desafio. Ganhei uma pinhata. Tá? Legal as recompensas. Agora eu vou fazer o desafio do GG Dragão, que me desafia na fase da Praia da Boa Onda. Dia 28. Usando somente plantas instantâneas. É, plantas instantâneas. 28. O quê? É... Pode usar o girassol primitivo para ter sóis. E a maioria ele quer plantas instantâneas. Não perca mais que cinco plantas. Não tem como. É... Todas como perda. É aquela que eu joguei que... Eu só consegui ganhar por causa da... Do... Da... Infinos. É, a fase 28 não tem como ganhar. Ó, plantas instantâneas. A urse. Se eu usar cinco vezes, eu já perdi o jogo. Imitar a urse. Girassol primitivo. Ok. O que mais que eu tenho de plantas instantâneas? Bom, tem várias. Só que tudo conta como perder uma planta, né? A cereja bomba. A pimenta também. Bom, acho que é só. Não, na verdade tem outras, mas... Quais outras eu não sei. Que instantâneo mesmo. Bomba romã, também instantânea. O tomate solar, também instantâneo. O que mais que temos aqui de plantas de uso instantâneo? É, a salsola rolante também seria, porque ela é acionada imediatamente, quando a gente coloca. O furacove também. São tudo plantas que desaparecem em seguida. Até o rui bárbaro é, porque... Não instantâneo. Mas ele não tem duração na tela. Se não tiver zumbi, ele desaparece. Ele só atua enquanto tem zumbi. É isso aí. A chance de ganhar é mínima. Você não escolheu a Vitória Regia. Deseja mesmo continuar? Vai, vamos lá. Olha, eu consigo usar a Ursa cinco vezes. Aí depois acabou o jogo. Na verdade, se os zumbis vierem e derrotarem os girassóis que eu plantei, eu posso usar a Ursa só duas vezes. Agora eu tenho quatro. Não acredito que eu vou conseguir destruir tudo usando a Ursa. Mas vamos tentar, né? Só não posso deixar eles chegarem próximo de mais a Vitória Regia, porque conta também com perder uma planta. E vão combinar. Maldade essa fase, hein? É essa judia, hein? E acionar o carrinho, eu só consigo acionar uma vez. É, agora eu só posso usar duas vezes. Não chegou nem a ordem ainda. Então, vamos lá. Uma vez só agora. É, por sorte os barqueiros saíram na linha de frente ali, na linha que não tem plantas, né? Então, eles não conseguem pescar minhas plantas. É, antes de terminar. Então, não tem como jogar a fase 28 da Praia da Boa Onda com plantas instantâneas, tá? É bem provável que dê certo. A não ser que... Não plante nada, nem o girassol. Vamos ver. Mas eu não vou conseguir, porque eles vão destruir a Vitória Regia. E eu não posso arrancar nenhuma também. Mas vamos tentar de novo sem plantar nada. Mas eu acho que não dá certo. Mas vamos lá. Acelerando o jogo e recolhendo apenas os sóis que caem. Se a maré abaixar, os zumbis passam por cima das plantas. Então, eu consigo... Preservar as Vitórias Regias. Mas... Não é muito provável. O que eu posso fazer é soltar um carrinho aqui. Deixa eu ver. Tá. Não solta mais carrinho também. Ali ela come. Ali já conta como perder uma planta. Não sei se eu deixo o carrinho sol... Solto o carrinho. Ou deixo o carrinho rodar ali com eles. É. Pena que era só um zumbi de cada. Agora tem que pôr. Vai comigo a Vitória Regia. Agora faltam três. Vamos acelerar de novo. Não chegou nem a primeira horda. É. Eu acho que não tem como mesmo. Pelo menos ela se passa por cima dela. Agora apenas duas. Eu acho que não tem que colocar o carrinho um cúrlo. Você é o bebê. Eu acho que não tem que colocar alguma coisa. Eu acho que não tem que colocarior aqui. Eu acho que não tem bijinhos. Eu acho que não tem amazing. Eu acho que... Eu acho que não tem nem centro eu acho. Eu acho que eu acho que não tem nada. É, o barqueiro caiu do burro, né? Porque não tem nada pra ele puxar de novo. Eu só posso colocar mais uma orze. E acabou. A cara do barqueiro. Não tem nada pra ele fazer. Agora lascou. Já perdi. É, não tem como jogar mesmo. Vou ficar devendo, porque essa fase não tem como. Tentei duas vezes. Tentar pela terceira. Não vai adiantar, a gente vai chegar ao mesmo caminho. Bom, continuando, né? Aqui não tem vídeo. Me desafiou a jogar a fase da Idade das Trevas e derrotar o chefão. Vamos lá no chefão. Aê! Vamos lá, doutor Edgar Zubon. Eu nem me lembro dessa fase. Tem os túmulos. Esse eu acho que é... Ah, esse é o dragão. Provavelmente tem o zumbi bobo, ele põe fogo na planta da gente, cospe os zumbizinhos. Acho que é mais ou menos isso. É, isso é o que ele faz. E ressuscita os zumbis. Vou acelerar. Ah, o ímã aqui com o poder do adubo puxa o... Ali o piercing do nariz dele. Ou seja, lá o que é isso? Que legal, ó. Aqui eu tive uma ajudinha. Passei um aperto com a outra fase e perdi, mas aqui... Deu certo. Olha aí, filho da mãe do palhaço. Aê, vamos judiar dele. Pelo menos acaba logo. Pera aí que você vai ver só que chegar o... O ímã aqui, você vai ver só. Danado, hein? Vamos ver como que ele tá de vida. Aê, vamos colocar o poderzinho aqui. Colocar mais um aqui. Aê. Ganhei. Uma pancadinha ali, já era. Aê. É, até que não é tão difícil, né? O ímã vai dar uma força legal aqui. Legal. Ganhei uma pinhata. Moedinhas. Sopra o gomelo. Liga o seu gomelo. Tá bom demais. O ímã vai dar uma pancadinha ali. Ixi. Largou o pescoço ali. Legal. Ainda na Idade das Trevas, a Bruna Franco me desafiou a jogar a fase 11 e colocou as plantas pra mim. A regra é não perder mais que 10 plantas. Tem o zubir bobo. Isso não é legal. Porque as plantas que ela colocou foi a dispara-ervilha, dupla-ervilha, milho, peropulta, girassol. Girassol. Bom, foi só essas que ela colocou. Então, eu vou preencher aqui a lacuna com outras plantas só pra ocupar espaço. E vamos nessa, né? Vamos ver como eu consigo me virar aqui. É isso aí, girassolzinho. Vai me dando as plantinhas. Os sóizinhos. Que agora que eu não vou poder plantar muitas plantas, eu vou ter que plantar... A peropulta, que é a única que o zumbi bobo não devolve. Já que são os peruzinhos, né? Vou plantar mais um aqui. Vamos lá, girassolzinhos. Cadê os sóizinhos? Ai, não é milho. Caramba! Peropulta. Agora vai me atrasar. Ainda bem que ela é forte. A nossa fase não tem sóiz. Vamos ver se vai dar tempo. Deu. Vamos ver aqui se vai dar tempo. Ai, ainda bem que ela é forte. Tem que pôr ela mesmo por causa da resistência dela. Legal. Ai. Tá. Ixi! Vou tirar esse jeito da solda aqui e pôr outra peropulta aqui, porque tem o túmulo ali. Milho. Esparar a ervilha, dupla ervilha, e agora eu tenho a peropulta para me proteger. Vamos acelerar o jogo. Vamos acelerar o jogo. Como eu tenho vários poderes do adubo, vamos usar. Eu vou ter que destruir aquele zumbi ali com o poder do adubo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. todas as plantas, porque o jogo não fornece só isso o suficiente. Mas tá bom, deu pra ganhar. Valeu pelo desafio também. Vamos lá, meu filho. É, só da Praia da Boa Onda, fase 28, que eu não consegui. Porque não tem como mesmo. Mas eu tentei. Não diz que o que vale é a intenção? O que vale é a tentativa? Talvez isso. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Logo mais eu volto com o restante dos desafios. E desde já agradeço a todos que mandam os desafios pra mim, tá bom? E podem mandar mais difíceis, mais fáceis, e eu vou tentar. Tem uns que não dá, mas eu vou tentar sim mesmo. Tá bom? É isso aí. Vou ficando por aqui. Obrigada a todos e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí